Confia em mim que tu vai se amarrar nessa carne louca de panela que desmancha na boca. Receitinha de vó barata e fácil de fazer. Vem comigo! Hoje eu vou usar um quilo e meio de acém que é mais em conta e a dica é cortar em cubos pequenos pra acelerar. Já levei pra dourar no fiozão de óleo e depois vou adicionar a calabresa. Depois adicionar uma cebola cortada em cubos, três dentes de alho, uma pimenta dedo de moça e louro e alecrim pra dar aquele perfil. Gostou tudo eu já venho com os líquidos. Shoyu passato e caldo de carne. Já vamos acertar sal e pimenta e deixar na pressão até desmanchar. E aqui na Bahia a gente serve com mandioca, uma pimentinha extra e cheiro verde pra finalizar. Faz aí e me conta!